Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Diga, eu quero conhecer mais de Ti Diga, cante, vai Quero conhecer mais de Ti Levante as suas mãos e cante Espírito vem Diga Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Você consegue cantar mais alto? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito Santo Diga, Espírito vem, Espírito Santo Desça para ele descer aqui Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Diga, eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Faz todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver Eu quero viver algo novo Diga, eu quero viver Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Vamos exaltar a Ele! Vamos exaltar a Ele! Diga! Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo E semeia, semeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo E semeia, semeia Vamos queimar por Ele! Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo E semeia, semeia Amor Amor Espírito desce Santo Espírito desce como fogo